Música Aqui meus amigos, um lote aqui na matinada de baixo, um lote de 600 metros quadrados, é um lote 15 por 40, vou fazer um vídeo aí e mostrar para vocês aí, aqui a gente pode ver a localização aqui do lugar aqui, um lote muito bacana, viu? Então, quem tiver interesse aí, vocês podem ligar aí para o proprietário, virar aqui e fazer o vídeo para vocês. Aqui pessoal, estamos aqui na matinada de baixo, aqui tem um lote à venda aqui, nós vamos mostrar para vocês, aqui tem um barzinho do rapaz aqui do lado, aqui na matinada de baixo, estrada aqui, essa BR aqui, sentida São José de Acori, Guanhães, segue aqui para outros lugares, mostrando a localização aqui, primeiro. Aí, ó, uma matinada de baixo, aí, ó. Ô, chefe! Aí, ó, gente boa demais, né? Aqui vai o sentido coluna, descendo aqui a sete quilômetros ou menos? Sete e meio para oito, né? Sete e meio para oito quilômetros. Ali, é que os moradores do lado, aí, ó, dá para ver. Aqui, sentida coluna, média de sete quilômetros e meio a oito quilômetros. Aqui é o Vale do Rio Doce. Vamos entrar aqui, então, meus amigos, aqui é uma rua, aqui, ó, passando aqui, ó, vocês vão passar aqui assim, ó. Mostrar para vocês direitinho aqui a localização. Aí, ó, esses daqui eram um lote, ó, já foi tudo vendido, aqui, ó, lote que o rapaz já comprou. Aqui nós vamos entrar aqui, ó, é uma rua que parece que é uma rua de quatro metros, bem espaçosa, aí, ó. Aqui na entrada que a gente já vê aqui a rua, já sai logo na BR aqui, ó, o espaço vai andar pouquinho, pouquíssimo de terra aqui, ó. Vai andar aqui na média aqui de uns cinquenta metros de terra para chegar nesse lote aqui, meus amigos, ó. Vou mostrar para vocês, é um lote no valor aí de vinte e cinco mil. É um lote, vou entrar aqui dentro, ó, ele pega aqui, ó, está até limpinho aí, ó, pega essa baliza aqui, ó. E vai na baliza aqui em cima aqui, ó. Ele tem, aqui é quinze na largura e quarenta no comprimento. É um lote bem grande, viu? Aqui é uma rua aqui, quatro metros, bem espaçosa. Aí é um lote de amigos. Esse aqui, uma vez, eu fiz um vídeo dele, já foi vendido, esse lote, ó, o rapaz contou. Aí, ó, lotão grande aqui, ó. Eu vou entrar aqui dentro aqui, só mostrar aqui dentro para vocês, aí, ó. Aqui é o finalzinho dela, aqui da baliza, aí, ó. E dá quarenta de comprido e quinze na largura. Aqui, mostrando a paisagem do fundo. Vou entrar aqui dentro e mostrar para vocês aqui, meus amigos. Eu já venho aqui dentro agora, meus amigos, vou mostrar para vocês, ó. Um lote. Terra boa, hein? A mandioca, ó. Tem banana plantada, capinadinha. É a extrema dele aqui, ó. Como eu falei para vocês, tem um galo aí, ó. Aí, ó. Aqui de comprido, ele vai dar quarenta. Assim, ele vai dar quinze. Lote no recibo, compra e venda. Aí, ó. Localização. Sete quilômetros e meio para oito quilômetros da cidade coluna. Aí, ó. Ó, um lote bem grande aqui, ó. O assalto logo ali dá a média de uns cinquenta metros. Mais ou menos. Tem a visão daqui da matinada de baixo, ó. Uma igreja ali da Assembleia. De Deus. Aí, ó. Com ótimas vizinhanças. Lugarzinho muito bom para morar, meus amigos. Aqui na matinada de baixo, ó. É, ó. Virando aqui, ó. Dá dez. Aí, ó. Dá quinze. Quinze. Pegado essa estaca. Quinze. Lá, ó. Quinze metros. Por quarenta. Ao todo aí vai dar uma área de seiscentos metros quadrados, meus amigos. Nessa parte aqui, ó. Tem uma casa aqui, ó. Seiscentos metros quadrados. E aí, a luz no momento. Passa a rede principal lá na frente. E aqui assim, ó. E aqui na beira aqui do assalto. Aí, mais informações. Eu vou deixar o número na descrição do vídeo para vocês. Caso alguém interessa. Pode ligar para o proprietário. Mais informações, ele. Ele informará vocês aí. E é isso aí, meus amigos, ó. Um lote bem grande, espaçoso, ó. Então, é isso aí. Um grande abraço a todos vocês. E até o próximo vídeo. É isso aí, ó.